Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui vou te falar sobre dicas para o hino número 7 do Inário 5 da Congregação Cristã no Brasil. Vamos lá! Já vou começar tocando e aos poucos vou parando e já vou comentando pra você. E você vai anotando aí. Capricha daí que eu capricho daqui. Lembra, se você estiver gostando, deixa o seu like no vídeo. Clica no curtir, interage, manda um comentário se você gostou. Se você não gostou, se faltou alguma informação, a gente depende disso daí pra saber como produzir o melhor conteúdo pra vocês. Então vamos lá! Bom, a princípio aqui então a gente tem uma semicolcheia pontuada e uma semicolcheia duas pra cima. Então lembrando que a regra é a seguinte aqui, né? Se você tem colcheia pontuada e semicolcheia, se você tem só duas, a primeira tá começando pra cima, a próxima também é pá, pá, pá. Se ela estiver começando pra baixo, é separado. Pá, pá, pá. Ok? Se você tem uma sequência de quatro já, pá, 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 pá. Aí você vai fazer sequência. Se tiver um grupo, né? Duas e duas, você vai fazer... Se a primeira estiver pra baixo, você vai fazer baixo, baixo, cima, cima. Se ela estiver pra cima, 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 baixo, baixo. Ou você vai fazer do jeito que estiver marcado a indicação da arcada. Ou pra cima ou pra baixo, ou duas pra cima ou duas pra baixo. Senão você segue essa regrinha aí. Ok? Pode começar mais pra ponta, mas você tem que gastar bem o arco na colcheia pontuada e na semicolcheia, porque depois vem uma nota longa, né? Então, o começo fica, né? Eu gosto de começar aqui. Não começo na pontinha, mas também não começo no meio. Começo mais pra cá, na metade superior. Então, você viu que esse sol, sol, ele não tem marcação, mas a primeira tá pra cima. Então, eu faço as duas pra cima. Aqui, dois arcos pra cima, sol e fá. O fá tem uma indicação pra cima. Então, articula. Não pode ligar, tá bom? Não é certo você ligar. Não, não é certo você ligar. Tem que articular por causa das palavras, né? Quando você toca. Os talentos Jesus nos tem dar. Não pode ficar. Os talentos Jesus nos tem dar. Se você ligar o arco, vai ficar assim, tá bom? Então, cuidado. É uma paradinha muito sutil. É parou, já começa de novo, né? Tá vindo, pum, pá. É isso. Bem sutil. Depois. Agora, olha o caso que eu falei. Si, 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 sol. Si, si, fá. A primeira nota tá pra baixo. Então, eu faço baixo, cima e baixo. E aí, é bom que eu esteja no quadrado, mais ou menos ali na região central do arco, pra ficar bom isso daqui, né? Quando eu fiz... Quando eu fiz... Dois, três, um... Dois no meio. Um, dois, três, um... Acompanha o aproveitamento do arco, ó. A divisão. Dois no meio. Dois no meio. Dois no meio. Então, tudo o que eu falei para você no começo do vídeo, você vai repetir a mesma ideia daí para frente, ok? Sempre lembra, é o final da frase, né? O ai é onde você quer chegar. Então, E não, Não, não canta assim. É o final da frase, você vai respirar. Acabou, tem que respirar. E aí você bota essa expressão que você canta no arco, na velocidade, na quantidade do arco. Cuidado para não atrasar, não correr nas notas longas de cinco tempos, né? Como a última do último sistema e a última do penúltimo sistema. Sistema são as partes do inário aí. Que tem cinco. É só você escutar o contralto ou o tenor, né? O que está acontecendo quando ele faz. Uma pergunta e resposta, né? Entre o contralto, vai dizer E você já entra na próxima. Lembrando que se você está tocando na igreja, não queira sair na frente. Escuta o que a irmandade está cantando. Ai, caro, mas a irmandade atrasa nessa nota aqui. Um, dois, três. Um, dois. Vai junto com a irmandade. Não tenta você imprimir o ritmo, querendo puxar a orquestra. E ainda mais um monte de gente que está cantando com o seu violino. Não funciona, tá bom? Aprenda a respeitar o grupo. Tocar numa orquestra, eu toco numa orquestra sinfônica de Indaiatuba. Para você tocar numa orquestra, né? Orquestra sinfônica de Indaiatuba, uma orquestra sinfônica, ela é totalmente diferente de uma orquestra da igreja. Mas tem um princípio que é o mesmo. Você tocar num grupo, numa orquestra, não pode se ouvir um instrumento separado. É um grupo. Você tem que ouvir a junção de todos os sons parecendo um som só para quem está cantando, tá bom? Então não queira ser o solista, não queira puxar. Respira fundo. Você está lá para auxiliar a irmandade no canto, no que eles estão cantando. Você não está lá para imprimir o ritmo. Ah, mas é que se tem pouca irmandade, um instrumento, sim, na hora da introdução, vai ditar um ritmo ali, vai guiar, pessoal. Mas você vai estar ajudando e não solando na orquestra. Não tem solista na orquestra da congregação, tá bom? Então não queira ser um solista porque não existe, ok? O solista tem uma parte separada de todo mundo, que ele toca o solo da peça, quando ele vai solar com uma orquestra de sinfônica, ou uma orquestra de cordas. Na congregação não existe solista. Então ninguém pode estar sobressaindo o outro. Essa é uma das grandes dificuldades, das coisas mais difíceis que se tem para tocar em grupo, para tocar em orquestra, é você formar uma unidade, é você formar o grupo, sem escutar um violino sozinho, ou um trompete, ou uma flauta. Não, tem que escutar o grupo. A harmonia de todos os instrumentos é muito difícil, e eu espero que você se esforce para fazer isso, tá bom? Deixa o seu like no vídeo se você gostou, o seu comentário. Não se esqueça de escutar as gravações para você aproveitar as gravações, as nossas gravações, que a gente tem gravado só o soprano para você tocar junto, para você cantar junto, para você reparar no arco. Você evolui com as gravações que a gente tem só o soprano, só o contralto, e o dueto, os dois juntos tocando. Você vai ficar craque no soprano e no contralto com essas gravações e com essas dicas. Obrigado e até mais.